Natal chegando gente, então vamos começar logo com as carimbadas natalinas Oi oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje o nosso especial natalino Então de hoje até o natal só vai ter carimbada natalina gente, muita coisa linda, muito brilho, muito glamour E pra começar super bem no clima, selecionei um dos meus vermelhos favoritos Ele é lindo, ele é vermelho, ele é metálico, esse aqui é o maçã do amor, ele é da Isqué Eu amo esse vermelhão, fica perfeito na unha A plaquinha que eu selecionei pra hoje, essa lindinha da Born Pretty, ela é especial natal Essa aqui é a Celebration BPX L003 Ela só tem estampas natalinas e são cada uma mais bonita do que a outra Ela tem estampas de unha toda e umas menosinhas O carimbo que eu selecionei pra hoje é esse lindo, super transparente, enorme e bem macio Olha que lindão, esse aqui eu comprei no AliExpress Ele tem duas cabecinhas de silicone, essa aqui mais arredondada com brilhinhos Que eu não vou usar hoje E essa aqui, olha, que é completamente transparente gente, ele não fecha lá em cima Vou usar o raspador que veio junto com ele Vou usar o esmalte pra carimbo branco da Hitz, esse aqui é o branco do Nevasca Vamos fazer o teste, porque eu não usei ainda esse carimbo e recebi ontem Então eu vou fazer o teste junto com vocês Tirei ele da caixa, não fiz praticamente nada Sabe o que é nada? Nada E vamos ver se ele funciona Olha gente, que perfeição, a imagem tá perfeita Amei gente Não fiz nada diferente, exatamente tudo que eu faço as outras vezes Pra vocês terem uma ideia, tirei ele da caixa e usei Primeira vez gente Vamos de novo, pra eu explicar pra vocês Esmalte pra carimbo A gente pega o raspador, a gente arrasta o esmalte pra carimbo Pra ele cobrir a estampa todinha Aí a gente vem com o carimbo rolando de um lado pro outro Desse jeitinho assim Gente, ele pegou até as linhas bem fininhas, bem pequenininhas Daquele doce americano, candy cane Ficou perfeito, olha gente, amei Sem falar que como ele é grande E super transparente Ele não tem nada fechando a parte de trás Não tem reflexo E por ele ser grande, dá pra luz entrar Então dá pra gente visualizar tudo E claro também, né Minha unha é grande Então eu prefiro os carimbos maiores Que eu acho que fica melhor pra eu ver e pra eu centralizar Apesar dessa imagem não precisar centralizar Por ela ser uma imagem de unha toda É sempre melhor usar um esmalte com carimbo transparente Porque a gente gosta de ver o que a gente tá fazendo Eu sempre acabo optando por usar o carimbo transparente Apesar de eu ter o normal Eu sempre acho melhor usar o transparente Porque eu acho que é o mais bonito Tanto no vídeo quanto pra ver Porque ver o que a gente tá fazendo é sempre melhor Então eu amo o carimbo transparente Gente, fica uma perfeição E agora eu vou pra aquela minha favorita Que vocês já sabem, né? Vou fazer a do dedão Que essa estampa vai ficar linda Olha como ela é uma belezura E esse carimbo, gente É super macio Olha como ele afunda completamente E minha unha é bem quadradinha Olha, gente Ficou uma perfeição Gente, fiquei apaixonada por esse carimbo Já é meu favorito Já quero mais Mil vezes já quero outros Vou deixar aqui embaixo na descrição Todos os produtos usados E onde eu comprei esse bonitinho E, gente Eu tô apaixonada pela primeira unha natalina Olha que coisa linda, gente Amei minhas botinhas do Papai Noel Ficaram lindas, né? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Até o próximo vídeo